Ele vem-se, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Comércio Oi amigo da FitSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Pochettino se rende ao talento de Neymar né, e rasga elogios ao atacante brasileiro Quer saber mais? Afinal aí vamos lá O técnico Maurício Pochettino elogiou Neymar após a exibição do brasileiro na vitória do PSG sobre o Bordeaux por 3x2 O ex-santista fez dois gols na partida e ainda fez uma linda homenagem à cantora Marília Mendonça né Neymar deu show nesse jogo Acho que o Ney fez um ótimo jogo, para jogadores de ataque isso é sempre importante O mesmo acontece com o Kylian Mbappé, é bom que os dois tenham marcados, isso ajuda muito o time coletivamente A imprensa francesa acompanhou o técnico Maurício Pochettino e deu as melhores notas da partida para Neymar Tanto o jornal Le Equipe quanto o Le Parisien deram nota 8 né, ao atacante brasileiro mano Coisa que Neymar vinha recebendo aí notas péssimas né, nas últimas partidas Sempre via sendo considerado o pior jogador em campo E nessa partida foi muito diferente mano, o Neymar estava inspirado né, voltou a mostrar aquele belo futebol Já como de costume no Paris Saint Germain né, aparentemente está recuperando a sua boa fase Vamos torcer para que isso reflita aí nesses dois próximos jogos da seleção brasileira né, pelas eliminatórias Contra a Colômbia e a Argentina mano, e na sua volta né, no Paris Saint Germain Para que ele continue dando show e mostrando esse talento aí Que ele deu show né, em campo contra o Bordô mano Esse foi o vídeo né família, Pochettino muito feliz pela atuação do atacante brasileiro né Vamos torcer aí para que ele volte a atuar em alto nível em todas as partidas Tchau Tchau Tchau